Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que às vezes aqui há um déficit, nós temos três açorianos na sala. Mas olhar para Santa Maria não é como olhar, há bocado o meu colega dizia-me aqui, a minha freguesia tem a mesma população de que a tua ilha. Não é a mesma coisa. No caso de Santa Maria, um terço da ilha, um terço da ilha é o aeroporto. Com o aeroporto que era responsável, era responsável pelo abastecimento de água à ilha, que era responsável por parte do parque habitacional da ilha. E tem todo um conjunto de edifícios que foram desafetos da ANA, a quando da sua privatização, para que a operação se tornasse mais rentável. Há um conjunto de edifícios do próprio aeroporto, onde o Governo Regional investiu, e pensa-se que irá investir, alguns milhões de euros para a reabilitação do próprio aeroporto. O aeroporto tinha um cinema, que hoje faz parte da infraestrutura da ilha. O aeroporto tinha um clube de rádio, como bem sabem, que hoje também está na ilha. O aeroporto faz parte da vivência da ilha de Santa Maria. Quanto é que ganha um supervisor? Quanto é que ganha um supervisor? Um a mais. Numa empresa que tem 303 milhões de euros. É que eu tenho uma perspectiva sobre o que é uma empresa. E como lhe disse, eu sou do Partido Socialista, não tenho nada contra lucros. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Mas também acho que uma empresa tem um papel a desempenhar numa comunidade. Tem um papel a desempenhar numa comunidade. E quando uma empresa tem 303 milhões de euros, quando tem um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, disse o Sr. Presidente, na sua operação global numa ilha, e desse prejuízo apenas 100 mil euros tem a ver com reaberturas e prolongamentos, nós estamos a falar de algo que não faz sentido nenhum. Perdoa-me, Sr. Presidente. A ANA tem uma responsabilidade. Porque quando recebeu Lisboa, recebeu Sá Carneiro, e recebeu Aeroporto de Faro, e recebeu Ponte de Algada, e parte do Funchal, também recebeu outros três aeroportos que naturalmente não têm o fluxo e o tráfego que queríamos. E, portanto, a empresa tem aqui também uma obrigação. Na minha perspectiva. E na perspectiva de quem cá vive. E de quem sempre olhou para o aeroporto como uma referência. E, além disso, vamos a ver, a ANA recebe cerca de 740 euros por cada prolongamento. E cerca de 600 e poucos euros por cada abertura. São as taxas de reabertura e as taxas de prolongamento. E esse, penso eu, que fica para a própria empresa. Fica para a própria empresa. As outras taxas é que não. Mas, Sr. Presidente, poder-me-á corrigir. Para terminar. Nós estamos a falar de 50 mil, de um prejuízo de 100 mil, que, por sua vez, faz parte de outro prejuízo de um milhão de uma empresa que tem lucros de 303 milhões de euros. E a pergunta que lhe faço, e que não deveria fazer, e sinto-me envergonhado de ir a fazer, é o que é que é preciso fazer para que a ANA volte atrás e reabra e mantenha o processo como estava, para nós podermos ter um supervisor, e o aeroporto a reabrir. É isso que lhe pergunto, e acredito que sinto-me envergonhado de o fazer, porque acho que não o deveria fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado.